Olá! Está seguindo com a gente? Esse é o quarto vídeo Dia do vinil Estou falando aqui do meu quarto Sobre os vinils que eu gosto Estou da camisa? Não? Vem ter opical, né? Pois é, bem feinha Esse é o tipo de camisa que eu uso para trabalhar Para trabalhar você põe a pior roupa que você tem Porque as escolas são muito sujas Tem muito sujeira na carteira e vale a pena gastar com roupa bonita Go for the one Do yes Não assusta com esse cara pelado na capa Na época Eu não mostrasse disso com meus colegas Para não aguentar a gozação na escola Bullying Lá no finalzinho de 78 Um outro colega Falou comigo sobre uma banda Chamada yes Minha coisa veio na minha cabeça Isso é nome de banda? A banda chama sim Mas aí quando as pessoas te falam as coisas Já é enfeita, né? Não que a banda é isso Que a banda é aquilo Toca demais Não é música para dançar Essa é a frase chave É a música para ouvir Música para pensar Para refletir Para viajar O que se falava na época Quando você queria convencer alguém Ao ouvir uma banda Que a pessoa não conhecia Venha ser as resistências dela E O meu atrativo principal foi Que me falaram Que o tecladista Rick Wakeman Tocava na banda E aí eu comprei Peguei emprestado Depois comprei Esse álbum simples Mas com capa Tripla Isso aqui também é raríssimo Na indústria nacional Lá fora também E foi lançado no Brasil Completo Não é? O que que eles faziam? Eles metiam o selo Selo não Eles metiam a classificação Olha lá Não sei se você está dando para você ver Série super luxo Série extra luxo Série luxo especial Série gran luxo 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 Uma coisa assim Que te cobrava mais caro Pelo encarte São prédios Em Los Angeles Não é? Que dão essa foto maneira Esses efeitos Feito pela hypnosis A mesma Mesmo estúdio Que fez a capa do Gênesis Que eu mostrei E dentro Vinha As fotos da banda Não é? As fotos do I.S. Eles gravaram esse disco Na Suíça E as fotos são de lá Tá aqui o cantor John Anderson O dono da banda Baixista Chris Squire O guitarrista Steve Howe O Rick Ray Quando de quem eu já era fã E o baterista Alan White Esse disco fez eu ser fã Do I.S. O I.S. Foi a minha segunda banda De rock progressivo Preferida Uma das que eu mais gostei Não tanto quanto o Gênesis Mas bem próximo É E E Me chamava a atenção A voz Foi de série do John Anderson E A qualidade técnica De todos os Instrumentistas E as músicas São sensacionais Esse disco pra mim É perfeito Ele é o primeiro Ou o segundo melhor D.S. Eu fico em dúvida Dentro desse Topographic Oceans Né Aqui vem o encarte Né Com as letras Com as letras Com as letras Esse meu disco é original Você vê que já tem alguns desgastes Mesmo assim Eu tenho ele Há mais de 30 anos E o disco ainda tá Conservado Ainda dá pra ouvir Né Como ele foi doando Yes E uma coisa que eu achava interessante Nos discos de rock É que os músicos faziam questão De colocar O que que eles tocavam Isso era muito interessante Em alguns vinha a lista até dos instrumentos Né Se você não conhece Yes Ou se você conhece Yes Mas não conhece disco Ouça o quanto antes Esse disco aqui é fundamental Pra acompanhar o disco do rock Going for the one Do Yes